Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, cara, e as novinhas vem sentando 1, 2, 3, testando 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 E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? 1, 2, 3, testando Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar, menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar, menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos eu te faço gozar, menina Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, cara, e as novinhas vem sentando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 1, 1, 1 Música A gente vai lá no vier, não é o trascutado Ele é brava, não é o cabulho Olha o palo ali do abu Tuts, 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 tuts Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos, em 8 é fácil gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos, em 8 é fácil gozar menina Posso até ser feio, mas garanto a metida Em 10 minutos, em 8 é fácil gozar menina